O que é que vocês passaram a semana? Bem, mais ou menos. E aí, mas estão fracos, hein? Como é que passaram a semana? Eu passei bem. Trabalhei muito, graças a Deus. Queridos, nós pregamos quatro mensagens já sobre família. Falamos para onde nós estamos levando a nossa casa. Falamos para onde ou onde a nossa casa pode chegar. E citamos dois exemplos de famílias de sucesso apresentados pela Bíblia. Mas hoje eu quero começar falando sobre a construção do casal. O que é que o homem precisa, o que é que a mulher precisa para terem uma casa estabelecida no Senhor. O texto que eu vou usar é o de Mateus, capítulo de número 7, verso 24 a 29. Enquanto os irmãos estão abrindo o texto, esta semana um crime chocou o Brasil. Existem dezenas e dezenas e dezenas de crimes no Brasil. Tem sido uma sistemática no nosso país. Mas essa semana um pai, por causa de uma herança, tirou a vida de uma filha na frente dos netos. Porque ele queria a venda daquela casa. Discutiram e eles foram pegos por uma tragédia. Eu não sei como é que foi formado aquele lar. Mas eu sei que ele não foi bem formado. Pelo final que ele teve. Pelo final que ele está tendo. O grande objetivo da família deve ser conduzir, ou o grande objetivo do casal deve ser conduzir a família até Deus. Paulo disse que a nossa pátria é lá nos céus. Eu sei que talvez esse ensino ainda não tenha sido apresentado a você. Desde pequeno você não ouviu essas coisas de que você está sendo preparado para morar lá nos céus. Quantos aqui já ouviram que você está sendo preparado para morar no céu? Só eu? Levante a mão aí para que eu saiba. Eu desde que eu nasci, os meus pais me disseram isso. Eles trabalharam a minha vida com essa consciência de que tudo que eu fizesse tinha que ter reflexo na minha vida que está indo para os céus. E pelo fato da minha mãe ser uma mulher de Deus, ela nos ensinou de que a nossa pátria é lá nos céus. Que essa é temporária. Que o local que nós estamos é temporário. Talvez aqui você fique rico, no dia da sua morte, você não vai levar um centavo para a nova pátria. Talvez você mande muito dinheiro para o Brasil, compre fazendas, compre algumas coisas, deixe herança para os seus filhos. Nem você, nem eles, irão levar nada para o céu. A palavra diz que, nas palavras de Jó, que nós viemos nu e tornaremos nu aos céus. Mateus, capítulo de número 7, o encerramento do sermão da montanha. Verso 24 Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, carecemos da Tua orientação e da Tua misericórdia. Ó Deus, pelo Teu Espírito, unicamente por Ele, abra o nosso entendimento e fale profundamente a nossa alma. Necessitamos de Ti, o Senhor conhece o nosso interior, aquilo que somos, como somos, o que pensamos, o que fazemos e o que desejamos fazer. No nome de Jesus pedimos ao Senhor, para que nessa noite, Tu possas forjar em nós, um construtor capaz de edificar uma casa sobre a rocha, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o sermão do monte, do capítulo 5 ao capítulo 7, ela é a essência de todo o Evangelho. Se existisse só o sermão da montanha, seria o suficiente para você conseguir entender todos os princípios de toda a Bíblia. O Senhor Jesus começou o seu ministério, falando exatamente sobre a biografia do homem que irá morar no céu. Ele faz um retrato do homem que vai habitar os céus. Isso aqui, que está escrito nesses três capítulos, é a radiografia do homem que vai habitar os céus. Você precisa prestar atenção nisso nessa noite. As bem-aventuranças, elas, do capítulo 5, verso 1 a 12, mostra exatamente o homem que Jesus deseja levar para os céus. Se você chegar em casa e tiver disposição nessa noite, abra do capítulo 7 de Mateus ao capítulo 5, ao capítulo 7 de Mateus e leia, absorva, coma. E você terá uma bênção especial na sua vida, se compreender a mensagem do sermão do monte. Neste sermão, Jesus falou três coisas muito importantes. Ele sabe o que nós somos e o que nós precisamos ser. Ele falou o que nós ouvimos diariamente e o que nós precisamos ouvir. Ele falou sobre o que nós fazemos e o que nós precisamos fazer. Isso tudo está no sermão do monte. Todo sermão é a construção de um novo homem, para que se torne um bem-aventurado, um homem muito feliz. Para que ele caminhe nesse plano terreno aqui, como um cidadão celestial. O desejo de Jesus é que você ande no meio dos homens da terra, como um homem celestial. O apóstolo Paulo, entendendo isso, disse lá em Efésios, que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E esse sermão vai construir, se você desejar, se você quiser, vai construir em você o homem que Deus deseja que você seja. A mulher que Deus deseja que você seja. Note que Jesus concluiu o sermão do monte, usando a figura de dois construtores. Um construtor prudente e um construtor imprudente. Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha e aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Eu me recordo que em 1988, eu fui passar férias no litoral sul de São Paulo, em Iguape. E lá, nas praias de lá, eu vi uma construção ou um projeto de construção, aquilo que havia sido demolido, que havia sido construído em cima da areia. E eu me lembrei dessa passagem quando eu vi a degradação, quando eu vi aquela casa toda em ruínas. E assim, nós podemos fazer uma analogia sobre esses dois construtores. Como sendo eles, dois casais. Um casal que constrói a sua casa sobre a rocha e um casal que constrói a sua casa sobre a areia. Em que base você está construindo a sua casa, pai e mãe? Qual é a rocha que você está estabelecendo? É a rocha da economia? É a rocha da educação? É a rocha da liberdade do filho poder fazer todas as coisas? Ou é em Jesus, nos seus princípios? Aonde você está construindo? E para aqueles que ainda não tem filhos, os que são solteiros, você está construindo a sua casa espiritual. É interessante que Jesus iniciou a conclusão do sermão do monte, no verso 24 que lemos, com o verbo ouvir as suas palavras. Ele fala a palavra ouvir no verso 24 e no verso 26. Ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as práticas é como um construtor prudente. Aquele que ouve e não as pratica é como um construtor imprudente. Na língua portuguesa, esses dois verbos estão na mesma conjugação. Eu entendo da mesma forma. Mas na língua grega, esses dois versos estão em conjugações diferentes. Eu sei que eu não vou entrar no aspecto grego aqui, isso também não nos interessa. Interessa saber que a construção desse ouvir em grego, ele é diferente. O primeiro ouvir, que é o cara que pratica aquilo que ouve, está escrito assim. Eu ouvi e coloquei em prática. Eu decidi fazer o que eu ouvi hoje. É um presente ativo, indicativo ativo. Eu ouvi hoje e eu decidi praticar hoje. O segundo ouvir aqui, ele é um participio. Ele poderia ser traduzido assim, eu decidi continuar ouvindo sempre, mas não pratico, mas não faço. Isso se refere a pessoas que vêm à casa do Senhor todos os domingos. Elas gostam de ouvir, mas na segunda-feira não vão praticar. Elas só gostam de ouvir. E não praticam. É sobre isso que Jesus está dizendo. Pessoas que escutam, escutam, escutam e não querem praticar. Eu me recordo, essa semana junto com a Ana, ouvimos uma mensagem na internet de um pregador, numa passagem de ano, ele estava falando sobre mudanças. Ele disse que ele tinha um grande amigo e que sempre eles iam no mesmo restaurante juntos. E ele observou que esse amigo só pedia um tipo de carne. E aí ele falou assim, mas você não falou na passagem de ano que queria coisas diferentes para a sua vida, que queria mudança? Mas o simples fato de você ficar comendo a mesma carne, significa que você não é aberto para mudanças. E ele disse, mas eu tenho medo de pedir uma outra carne e não ser tão gostosa quanto essa. Mas isso reflete naquilo que nós vivenciamos. Por que que eu devo mudar? Eu escuto, gosto, mas não mudo. Eu continuo assim mesmo. É por isso que você encontra pessoas, que às vezes culpam por ser crente ou não ser crente, que escutam, escutam e não praticam. Dentro da igreja elas são muito fervorosas, mas lá fora dão mau testemunho. A palavra não encaixa com o estilo de vida que ela está levando. Aquilo que ela vive é totalmente diferente daquilo que ela pratica. E Jesus está falando sobre isso. Queridos, está cheio de gente assim, que domingo a domingo escuta, mas não está disposto a praticar. Isso se diz respeito àquilo que nós construímos dentro de nós como cidadãos celestiais. Jesus disse, quem ouve estas minhas palavras? Que palavras são essas? São as palavras do capítulo 5, até chegar nesse texto do capítulo 7. Jesus vai fazer uma retrospectiva sobre aquilo que eles ouviram e sobre aquilo que eles praticaram. O capítulo 5 é inteirinho acerca do que eles estavam ouvindo. Por isso Jesus fala lá assim, ouvisteis o que vos disseram, eu porém vos digo. E o capítulo 6 é o capítulo da prática, da atitude, daquilo que eu devo fazer, de como eu devo agir. Eles eles jamais poderiam construir uma casa boa, aqueles ouvindo a lei daqueles fariseus. Jesus está dizendo isso, vocês jamais podem construir suas vidas em cima de um alicerce roto. Ninguém aqui pode construir a vida em cima de conceitos ruins, de conceitos que não levam a pessoa para Deus. ninguém pode construir. A primeira coisa que Jesus foi foi dizer para aquele povo, quem eles eram. Jesus após o sermão do monte, ele vira para o povo e diz assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que significa isso? Jesus estava dizendo assim, a partir de agora vocês são a vidraça do mundo. Todos estarão de olhos em vocês. Quando o camarada se diz cristão, imediatamente o mundo diz, ok, agora você é uma vidraça. Experimente estar suja, que eu vou te jogar uma pedra. mas não só a vidraça, ele disse, vocês também são a solução para o mundo, porque o sal é o elemento que dá tempero, é o elemento que salga e a sua vida, ela existe para temperar a vida de outras pessoas. Você existe para dar tempero à vida dos seus filhos. Tempero significa equilíbrio. e Jesus diz assim, se o sal que há em você for insípido, ou seja, sem sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pesado pelos homens. Os que conhecem o norte do país, o Rio Grande do Norte, Mossoró, as salinas que existem lá, as ruas próximas, são cheias de sais no chão. Para nada presta. A sua vida, para nada presta se você não praticar o Evangelho. Não for um praticante do Evangelho. Queridos, isso é sério. Isso é muito sério. a primeira coisa que Jesus foi dizer, diz para eles foi isso. A segunda coisa foi que ele apresentou que aquilo que nós ouvimos pode ser um alicerce frágil. o que você escuta na sua vida pode ser um alicerce frágil. A Ana essa semana me mostrou um vídeo com as palavras bonitas. Sim, toda floreada eu falei, para, isso é puro espiritismo. Isso é, está falando de reencarnação que vai contra a palavra de Deus. Ela olhou assim, mas estava bonito. E é o alicerce que alguns têm colocado para a vida. Não as palavras do Senhor, mas as palavras de outros. Queridos, o primeiro alicerce que Jesus coloca é o alicerce dos relacionamentos interiores. Capítulo 5, verso 21, do verso 25 diz assim, ouviste-se o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. É interessante isso. A lei daquela época dizia, não matarás. E Jesus disse assim, se no teu coração odiares a teu irmão já o mataste-se. Jesus lança para o campo interior, esse texto se refere às angústias interiores do homem, na forma como ele lida e como pensa a respeito do seu semelhante. Aquele que é cristão, ele sabe entender as diferenças que existem entre as pessoas e que ele não precisa matar essas pessoas dentro dele mesmo. Quem constrói esse alicerce de ódio mata diariamente dezenas de pessoas e é comum você escutar fulano de tal falando, não suporto Beltrano, não suporto fulano, é porque ele está construindo no alicerce interior que causa angústia na sua vida. Não se trata apenas daquilo que ele fala, mas daquilo que está dentro dele e de quem realmente ele é. Ele pode passar calado por todas as pessoas e no entanto ter assassinado muitos. Existem aqueles que assassinam com a língua, eles além de pensarem eles verbalizam, eles dizem não é bem assim. Queridos prestem atenção, esse não é o alicerce, Jesus quer construir o alicerce interior dos relacionamentos, como é que você vai se relacionar bem com alguém se ainda existe essa dicotomia dentro do seu coração, uma hora você faz viver, outra hora você faz matar. O que que você pensa? Passou, isso é utópico, não, isso é terra, gente. Foi isso que entrou dentro do coração daquele homem, ele disse, as coisas são mais importantes do que a afetividade que há no meu coração, eu acabo com a vida da minha filha. É isso que tem gerenciado, o ódio tem gerenciado a vida das pessoas. Eu ouvi uma frase essa semana que disse o seguinte, acerca do Espírito Santo, o Estado lá do Brasil, alguém escreveu assim, disse assim, é necessário que a polícia esteja na rua para que você descubra que você não é um bandido. Será que nos seus relacionamentos interiores, o alicerce que existe aí dentro é de assassinato? o segundo alicerce que o senhor fala, é o alicerce da fidelidade interior. Guarde bem, aí ele fala novamente a frase no capítulo 5, verso 28 a 31, ouvisteis o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer homem que no pensamento desejará, uma mulher já cometeu adultério e vice-versa, aqui o homem é genérico, já cometeu. A fidelidade interior, o alicerce dos relacionamentos para que a sua casa cresça bem e o alicerce da fidelidade. Você olhar para o esposo e para a esposa e se completarem e saberem que um se basta ao outro na área de fidelidade e que a internet não vai causar nenhuma atração maior do que a sua esposa e do que o seu esposo. E que os convites aí fora também não. Um outro pregador essa semana falou da fragilidade do homem. Que ele pode achar, dizer que 99% das mulheres não vão atraí-lo nunca, mas tem uma semente de 1% aí que pode levá-lo à ruína. Queridos, esse alicerce da fidelidade precisa ser construído pelo casal. O alicerce do relacionamento interior, o alicerce da fidelidade interior. Veja como ficou mais difícil, porque antigamente era só se fosse surpreendido. O alicerce frágil da lei dizia que qualquer um que fosse apanhado em adultério sofreria a pena do apedrejamento. Jesus transferiu toda a infidelidade para o homem interior, o escondeu dos seus acusadores e dos seus apedrejadores e o expôs diante de Deus, o único capaz de libertar o homem desses fantasmas interiores. Saiba homem e mulher, que Jesus está te expondo diante de Deus, está te dizendo, está sendo infiel no seu interior, Jesus pode fazer um alicerce novo, aí dentro, você está sendo exposto diante de Deus, não há acusador nenhum e o texto propõe uma amputação, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, porque é melhor entrar no reino dos céus, cego de um olho, do que ires para o inferno com os dois, diz o texto, mas essa amputação, ela trabalha o princípio interior, o senhor quer amputar dentro de você, não é o seu órgão físico, é o seu órgão interior, é aquilo que está dentro de você, como é que você quer ter uma família de sucesso, se não tiver a base de relacionamento interior bem resolvida, a base da fidelidade interior bem resolvida, o terceiro alicerce, é o alicerce da decisão, Mateus capítulo 5 verso 33 a 37, sobre os juramentos, o homem no velho testamento, ele tinha que apenhorar a sua palavra em alguma coisa, ele apenhorava em Deus, eu juro por Deus, isso era fácil, porque ele nunca ia ver Deus face a face, e o outro chegava para cobrar ele, ele falava assim, eu juro por Deus, e Jesus diz assim, a palavra do cristão seja sim, sim, não, não, o que é isso? Isso é ética cristã, o que muita gente não tem, pessoas que não tem coragem de falar para o outro o que elas são, ou o que elas pensam que elas são, falam para terceiros, ô Anderson, não gostei muito daquele Pedro não, vai lá e fala para o Pedro, eu tive um amigo, foi pastor em São Carlos, metade da igreja o amava, a outra metade o odiava, simples, porque quando alguém chegava para falar mal de um irmão, ele falava, só um minutinho meu querido, pegava esse irmão, colocava dentro do carro, ia na casa daquele irmão, chegava para ele e falava assim, fala para fala para mim o que você quer falar dele agora, metade amava, e a outra metade amava, eu quando estive no Instituto Hagai, no Brasil, eu encontrei um pastor do Rio de Janeiro, que uma vez por ano, ele fechava as portas da igreja, fechava, trancava, colocava o diácono lá, igual o Júnior, os meus leões de chacras aí, esses grandões fortes, colocava lá, falava assim, não deixa ninguém sair, Dó Maria, vem cá, é, lavar roupa suja, ele foi pastor num lugar, não vou nem falar o nome, fala, Dó Maria, a senhora me falou sobre ele, isso confirma, fulano de tal, vem cá, vem aqui do lado da irmã, e o negócio era feio, a sua palavra seja sim, sim, não, não, como é que você vai construir o caráter do seu filho, o cobrador liga, e o menino atende, você fala para ele assim, diz que o papai não está, ou eu estou falando alguma coisa estranha, o menino não fez o exercício, aí ele chega, pai, escreve uma cartinha, e diz que eu estava doente, ele não esteve doente, e aí o papaizinho vai, escreve uma cartinha, e ele vai para a escola entregar, ainda bem que meu pai é um mentiroso, e me ajuda com a mentira, o senhor quer construir, o nosso caráter, nosso homem aqui dentro, como é que eu vou lidar, como é que eu quero uma família de sucesso, se eu não estabeleço princípios na minha vida, ouvir, olha que nós estamos ouvindo, amanhã precisamos praticar, queridos, o quarto alicerce, é o alicerce dos relacionamentos exteriores, falei do relacionamento interior, matar o irmão aqui dentro, mas o relacionamento dos alicerces exteriores, está no capítulo 5, verso 38 a 48, duas situações, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, e o outro texto, amarás ao teu próximo, e odiará aos teus inimigos, dois grupos distintos, um bem perto, um feriu aqui, no nosso relacionamento, nos nossos negócios, é olho por ele, me fez, eu vou fazer a ele, não é assim? ele me fez, mal, eu vou dar uma cacetada nele também, Jesus está dizendo, não, aí ele usa a figura, no relacionamento próximo, ele falou, se o teu irmão te fizer caminhar uma milha, caminhe, duas, se alguém te roubar a capa, dele também a túnica, se alguém te ferir na face, dê a outra, o que é isso que Jesus está falando? Ele está falando da longanimidade nos relacionamentos, o quanto eu devo perdoar, o como eu devo ser extensivo na minha generosidade, e na compreensão das deficiências daqueles que estão próximos a mim, e para aqueles que são inimigos, ele diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e fazendo assim, você vai amantuar brasas vivas sobre a sua cabeça. Queridos, até o capítulo 5 é só sobre ouvir, ouviste-se o que foi digo, qual é o alicerce interior, qual é a fidelidade interior, como são os seus relacionamentos, mas o capítulo 6 é sobre atitude, é o que eu faço de fato. Diga-se, eu sou pai de família, e eu sou mãe de família, e eu sou mãe como é que vocês estão estabelecendo o alicerce da casa de vocês? o segundo passo é a ação, é a atitude que você vai tomar com relação àquilo que você ouviu, o capítulo 6 trata disso, e a primeira coisa é, guardai-vos de exercer a vossa justiça. eu gosto muito do grego, a palavra grega para guardar, ela é interessantíssima, ela significa, deixe de ficar muito preocupado com a sua justiça, deixe de prestar atenção, ou tanta atenção, naquilo que você pensa que é o correto, deve ser essencialmente cuidadoso com aquilo que você pensa que é a sua justiça ou a sua justiça correta. Queridos, isto traduzindo nos versos 6 traz o seguinte, lembre-se que você não é o melhor, ou não é melhor do que ninguém, repita comigo, eu não sou melhor do que ninguém, começa aqui por mim, eu não sou melhor do que ninguém, capítulo 5 verso, capítulo 6 verso 2 e 4 diz assim, quando deres esmolas, não façais como os fariseus, que saem tocando trombetas, o que é isso? quando ele sai tocando trombeta, ele está anunciando que ele é melhor do que aquele outro, que ele tem tanto e ele tem que pode ajudar, é a história de fazer graça com chapéu alheio, e acha que por causa dessa atitude ele vai ser salvo, Jesus diz o seguinte, o que a tua mão esquerda faz que não saiba a direita, você foi chamado para servir, não para ser servido, esse é um princípio dificílimo, apesar de ser dito todos os dias, e é um princípio que todo mundo acha que tem, eu sou servo, servo de que? das suas vontades, do seu desejo, das suas ambições, do seu querer, foi feito um teste da parábola do bom samaritano com algumas pessoas, e ninguém passou, os cuidados da nossa vida, nos indicam que nós pensamos que somos melhores do que alguém, o fato de fazermos alguma coisa para alguém, a Bíblia diz assim, você não faz mais do que obrigação, ponto final, queridos, é por isso que Jesus disse, bem-aventurado os que praticam a palavra que escutam, será que amanhã de manhã eu vou acordar dizendo assim, em que que eu posso ser servo? Quando nós temos interesse, nós fazemos aquilo porque vai nos beneficiar, quando nós somos servos, nós fazemos aquilo até que vai nos prejudicar, é, Jesus fez isso, humilhou-se como servo até a cruz, entregou a vida por isso, eu fico vendo alguns pais que criam a expectativa de que os filhos retribuam tudo que eles fizeram para eles, eles fizeram para quem então? Fizeram para eles mesmo, olha eu vou criar porque ele vai ser o meu suporte, de quem são os filhos? De quem? herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, quando você recebe um filho, Deus está dizendo, cuide bem porque é meu, essa compreensão não existe, quando um pai é capaz de emprestar dinheiro para o filho, para com isso, se tem algum pai aqui que empresta dinheiro para o filho, para com isso, se tem para dar, dá, não empresta não, não cresça com esse egoísmo do seu coração, é isso, eu tenho que ensinar o meu filho a ser homem, o que é ser homem? você vai ensiná-lo a ser um negociante sovina como você é, miserável, quanto Deus já te emprestou? Quanto é que Deus já te emprestou? Ele é seu pai, ou ele te dá? são princípios, você quer criar família, ah, mas eu tenho que ensinar o meu filho a administrar, não dê, e diz para ele, não vou te dar, nunca venha compartilhar comigo, dizendo que você emprestou dinheiro para o seu filho, não faça isso, não venha, eu não vou me agradar disso, fique com você, porque esse princípio provém do inferno, que é ganancioso, é sovina, é miserável, é um alicerce que vai ruir, sabe o que que a Bíblia diz? Para o estranho, para o estranho, ele diz assim, aquele que empresta, não espere receber, se você está aí, pôndo a mão no pescoço de alguém que te deve, você está errado, porque o princípio bíblico é esse, você não precisa emprestar, não é obrigado a emprestar, mas se você emprestar, o princípio bíblico é esse, aquele que empresta, não espere receber, tem o princípio bíblico para aquele que pega emprestar também, que diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, como é? qual é o alicerce da sua casa? Como é que você está construindo? Isso diz respeito a nós, eu pude olhar no olho do meu pai, enquanto ele era vivo, e agradecer a ele pelos princípios, sabe quanto de dinheiro eu já emprestei para os meus filhos até hoje? Zero. Sabe quanto eu vou emprestar para eles? Zero. Zero. Queridos, se você é capaz de emprestar bens, o que você fará com valores superiores aos bens materiais? Você vai vender muito caro o seu amor, você vai vender muito caro o seu abraço, você vai vender muito caro o seu carinho, o seu papo, o seu tempo, você iria gastar a sua vida de forma errada e o final dela vai ser triste. Lembre-se, segundo ponto, que a sua vida espiritual vai te expor, preste atenção nisso, repita comigo, a minha vida espiritual vai me expor, ela vai te expor ou para Deus ou vai te expor para os homens, se te expuser para os homens, eles verão a falsa imagem de um homem espiritual e a real personificação de um hipócrita, porque como é que o mundo convive com o camarada que aqui dentro da glória Deus pula aleluia, sapateia e lá fora a boca é suja, os negócios são enrolados, a mentira está correndo solta, a cachaça todo dia está indo para dentro, você está se expondo para o homem, mas você também vai se expor para Deus, se você se expuser para Deus, você será forjado em um homem que reconhece quem Deus é, e como você é dependente dele, e como você reconhece a si mesmo, como você reconhece a sua fragilidade nos relacionamentos, na vida, em tudo, e diz eu preciso de ti, eu preciso do perdão, eu preciso perdoar, eu preciso aprender me relacionar, quando Davi cometeu o erro de pedir a Joabe para contar o seu exército, Joabe disse, não faça isso Davi, pelo amor de Deus, e Davi fez, Deus se irou com Davi, e Deus falou, você tem três castigos, você escolha um, eu vou matar todo mundo, eu vou mandar peste, eu vou mandar um exército para te subjugar, ou você quer cair nas minhas mãos? Davi disse, caia eu nas tuas mãos, porque tu és misericordioso, se exponha para Deus, chegue para Deus e diga, meu homem interior, é assim pai, eu estou falho nos meus relacionamentos, a minha vida interior é de infidelidade, a forma como eu crio os meus filhos, é uma forma bastarda, não é de um pai, mas é de um associado qualquer, que tem agregados, se exponha para Deus, comece a construir a sua casa em cima da rocha, de que Jesus, eu quero construir a minha casa nos alicerces do Senhor, da tua palavra, é isso que o Senhor quer? em que alicerce você está construindo a sua casa? Homem, mulher, o alicerce da rede globo, das novelas intermináveis, com princípios terríveis, ou alicerçados na palavra, está construindo em cima de alicerces de religião, não mudo, não quero, é isso que eu penso, ou está construindo a sua família no Senhor? Essa mensagem não é fácil nem de pregar e nem de ouvir, mas se você praticar, ela será doce na sua vida, será deleite, e quando você chegar à velhice, como eu estou chegando, você vai poder beijar o seu filho sem drama, sem dor, ele vai fazer as escolhas dele, mas você terá a certeza que apresentou para ele o caráter de Cristo, o caráter é do Senhor. Eu quero te convidar a construir a sua casa sobre a rocha, eu quero convidar as famílias Filadélfia a serem diferentes numa geração perdida, eu quero que vocês como vidraça sejam transparentes ao mundo e como sal possam ser tempero na sua casa e na casa dos outros. É um convite que eu te faço, eu quero pedir o conjunto, o grupo para estar, cadê o Vitor? Para estar nos liderando com o cântico antes que eu ore. Eu quero que você pense em tudo que você ouviu. Pegue a mão da sua esposa, do seu esposo. Olhe para ela e diga assim, me ajude no meu mundo interior. as amigas também nos relacionamentos exteriores que nós falamos. Deixa o Senhor passear dentro da sua casa, do seu coração. Deixa ele trabalhar na sua vida. Deixa ele ornamentar a casa da sua existência. pode ir, pode ir, pode ir. Amém.